Olá Brasil, gente! Estou muito emocionada porque estou na casa de gente famosa aqui Elô pela rosa pelo menos o queixo duplo da quadra, eu estou postando já Gente, eu estou na Globo estou muito contente porque nunca imaginei que eu ia vir assim no lugar desse com o Elô gravar o vídeo no lugar desse não é casa eu nunca imaginei que você se deslocaria até aqui para gravar o bote aqui comigo é muita alegria para o ser humano, entendeu? E a Elô me convidou para gravar o vídeo porque eu sou apaixonada pelos vídeos da Joyce imagina eu que assiste Elô desde a época desde a época eu estava no pé meus vlogs mostrando a minha lancheira do dia a gente gravou um vídeo para o canal dela e agora a gente vai gravar um vídeo para o meu canal, o vídeo que a gente vai fazer aqui é bem legal, muito interessante para quem gosta do Japão e tudo mais eu e Elô temos coisas em comum nessa vida temos coisas em comum nessa vida no mínimo um país um amor por um país gente, antes de começar o vídeo eu queria agradecer a Isa do Delirado Gatinho porque ela também deu essa ideia, sabia? que fofa eu adoro a Isa Isa, minha amiga, um beijo porque estava eu desesperada em casa eu falei, Isa, entrei lá no Messenger lá do Facebook, socorro vou gravar um vídeo com gente famosa a Isa, não tenho ideia, cara deu branco eu não conheço a Isa eu não sei se você usando mas a Isa podia gravar comigo tem a pra São Paulo tem a pra São Paulo tem a pra São Paulo ela falou que vocês vão gravar um vídeo de as comidas japonesas que vocês mais gostam eu falei, menina, me dá esse abraço aqui não é um vídeo, isso é um nome da letragem vamos falar de muitas comidas ela primeiro falou vocês podiam gravar um vídeo de pontos diferentes de Tóquio e São Paulo a gente ia levantar uma placa escrito tudo e ia finalizar o vídeo é verdade, né mas esse é um assunto bom pra próximas coisas a gente pode gravar isso também em breve mas então gente o vídeo de hoje vão ser cinco coisas que foi muito difícil porque cinco coisas são poucas é, eu tive que ficar colocando e tirando as coisas da gente nossa, muito difícil de comer que a gente acha assim que a gente não vive mais sem depois que a gente introduziu essa maravilha na nossa vida são comidas que a gente realmente ama muito nós somos viciadíssimas exato então cara, é super dica pra você conhecer tudo que a gente vai falar dá pra comer aqui pelo menos as minhas coisas é, acho que tem uma coisa minha assim, a outra que eu tenho que comprar no ebay só mas essa é a mesma coisa, eu acho ah, então mas o ebay tá aí pra nos salvar, entendeu? essa alegria então gente, vamos começar, Elô? vamos começar até porque eu tô com fome depois que a gente gravar esse vídeo a gente vai comer gente, eu tô com muita fome eu acho que é um momento assim propício pra começar o vídeo é bom que já dá, né aquela tia, ela briga é então simbora, simbora, né gente não está na ordem, tá? vou deixar porque não deu não tem ordem de preferência, gente não dá que não dá pra eu fazer ordem porque tá dentro do meu coração não sei escolher, e daí vai que uma comida fica consumida a outra, né? é difícil, não pode a primeira coisa que eu vou falar muita gente que não é japonês ou descendente não conhece que se chama mochi eu vou mostrar o mochi aqui esse mochi é japonês, gente parece mini sabonetes e esse mochi é um mochi que eu ganhei da joia eu trouxe pra Elô, entendeu? eu vou ler lá no ebay a partir da manhã vocês vêm pelo ebay deem os lances de vocês começa com 5 centavos, gente a gente está encostando agora, olha olha, passa no meu suor no meu mochi observe que ela realmente tocou um mochi esse mochi aqui, ele é japonês mesmo então ele é importado mas aqui no Brasil, a gente tem mochi japonês sim, nós temos japonês mas nós temos mochis caseiros que você acha na liberdade que o pacote é diferente eu vou deixar uma foto é um pacote assim e aí tem vários mochizinhos grudados um do lado do outro ele é meio mole parece que ele é passado numa farinha de arroz branca é, não sei se é farinha, é a mesa, não sei mas aí, o que que tá? o mochi você pode comer tem mochis doces, tipo recheio mas esse mochi, qual é que é a dele? é fritar, não é? é que esse é o mochi freestyle você pode fazer o que você quiser exato, e tudo que você frita, o gordo gosta não é? o japonês já fica emocionado esse mochi, o frito ele ele fica bem crocante por fora e molinho por dentro então, olha só delícia olha o alarme tocando despeitador de que essa hora, japonês? gente, é do bom remédio japonês, japonês, tomou de concepcionar 6 horas 6 horas é bom estar acordada exato quando esse é um horário bom porque é um horário tem que fazer então, aí, esse mochi que você deixa bem crocante eu gosto de, inclusive, deixar ele bem crocante tem gente que gosta de comer só tostadinho em volta e dentro molho mas eu gosto de ir abrindo ele na frigideira sabe, pra ele ficar bem crocante bem durinho cara, fica ali o puro queixo duplo ali a visão do queixo duplo no mochi e aí eu gosto de comer com açúcar eu adoro comer com açúcar eu gosto de comer, é a gente tava conversando eu gosto de misturar o shoyu no açúcar e comer ele assim sim, é um jeito que eu também gosto é um jeito totalmente japonês você faz essa misturinha porque aí, eu falo assim você come um pouco doce e um pouco salgado então, você fica comendo eternamente é praticamente um soro uma parte de soro e uma parte de açúcar você frita e você vai tirando os pedaços passa no açúcar ou no shoyu e come gente, isso daí fica muito gostoso eu acho que, pra todo mundo que não é descendente eu mostrei, gostou é uma coisa que não é só que os japoneses gostam todo mundo adora uma mistura é que o sabor é muito suave, sabe? mas a experiência, não sei, eu acho muito gostoso é muita alegria, gente, muita alegria vai, agora eu sou mesmo daí uma coisa que eu descobri, assim, que eu não consigo mais de vc, hein? e que eu tinha um preconceitinho, assim que eu achava que não era tão gostoso antes de ir pro Japão são o tal daqueles nigrizinhos recheados, sabe? ai, sim, adoro, gente! então, só que eu ando pro Japão eu via pra venda na Liberdade via tudo isso parecia na Liberdade, eu nunca comprei aqui eu não sabia que eles eram embalados de uma forma que a alga ficava crocante só fui descobrir isso na primeira vez que eu comi no Japão, eu achei que a alga vinha toda molenga daí eu comia, tipo, na casa da mãe do meu padrasto que é japonesa, quando ela fazia mas eu não comprava eu não comprei daqui daqui é embalado assim também daqui é um pouquinho, custa tipo R$50,00 não, eu acho muito gostoso o recheado você tá falando? isso, o recheadinho tem recheado de maionese com salmão, mais cozidinho salmão ou de maionese com batom e é uma coisa que eu descobri, amo e daí eu descobri isso que eu posso comer ele aqui que também vai ser calcante, é tudo crocante gente, eu achei que era mole eu também, eu achei que era mole daqui do Brasil então isso aqui eu não comprei eu também achava, mas não é não, é bem crocante daí você pode ir pegando um pouco tanto assim na minha avó daí dá uma vontade da minha avó você deixa comprada, é uma coisa que mata a fome você deixa na geladeira, dura alguns dias e é tipo arroz e peixe, sabe? não tem como não gostar, sabe? é tipo um petisco normal gostar de peixe, gostar de arroz daí é um, pra mim é um super lanchinho da tarde então quando eu tô tipo com fome, não dá tempo eu como tipo isso e fico muito feliz muito satisfeita alegria é tudo, né? alegria é muito gostoso, eu amo que maravilha tá, a próxima coisa que eu vou falar é um prato quente japonês tanto que geralmente o pessoal acha que o japonês só come peixe cru e sushi, né? que é muito loucura, gente o Japão é muito mais o Japão é muito mais tem muitas pessoas com muitos paladares de peixe exato, tem que ter eu acho que tem muito mais prato quente lá do que esses pratos frios, tipo sushi eu gosto também, é e o que eu não vou falar agora é que cara, eu sou enlouquecida quem me segue no instagram sabe porque eu só posto fotos disso, é até repetitivo a menina come a mesma coisa carê, gente, eu amo carê carê, pra quem não sabe é o curry, que é aquele aquele tempero indiano, só que o Japão adaptou fazendo tipo um eles fazem um molho que tem legumes e carne aí serve com um arrozinho super macio e um filé, eu gosto de um cápsio carete aí tem um filé mignon empanado na farinha pango super crocante cara, tudo lá tô passando mal agora gente, estou aqui passando mal com a fome, eu amo carê eu amo carê do porque sim que é um restaurante que tem na liberdade tá, porque eles nem sabem que eu existo e sabem que eu vou lá sempre não, eles vão sempre ter que saber porque você pega ainda a mesma coisa sim, eu só peço o carê então, o carê do porque sim gente, é igualzinho do Japão então é uma dica porque é muito gostoso e é igual do Japão não gente, porque assim, é tipo eu comi o carê já, uma vez não é o que eu costumo pedir mas as comidas lá são muito boas e as porções eu acho bem bastante são bem servidas e é barato porque assim, o carê é desse tamanho custa 30 reais é como eu e meu namorado dividindo porque vem muito assim é, eu peço um combinado que vem acho que vem camarão, vem porco tudo isso empanadinho e daí ainda vem uma sopinha, vem arroz vem o nabuzinho, vem salado vem o tofu e também custa tipo 30 reais é então, é muito é bastante comida, então vale muito a pena porque sim, é muito dica assim e tem um karaokê em cima também você já enche a pança e depois você vai lá perder todas as calorias cantando assim, com certeza música japonesa é bem legal é muito legal, eu adoro porque sim e eu comecei lá faz pouco tempo, sabia? sério? nossa, eu vou lá faz muito tempo eu adoro porque sim, tanto que o pessoal tá descobrindo agora então tá sempre, sempre cheio sempre cheio, da última vez que eu fui lá eu esperei duas horas, eu consegui uma meia hora sexta-noite, demorou e é que a comida é boa mesmo por que a gente espera? não vale a pena, e o custo benefício também é uma comida muito boa é um prazo muito barato eles usam só produtos de qualidade lá mas então, daí vale a pena na verdade a gente me pagaram aqui um dinheiro pra eu fazer esse vídeo é, nem foi um dinheiro só que foi só um prazo diferente você fica com troca de dinheiro é muito oficial eu ia comprar uma coisa que eu não consigo mais viver sem é o tal da maionese japonesa ai, eu também quase botei isso porque eu não sou uma pessoa que eu não como maionese nunca fui, tipo, comer pão com maionese eu não como maionese você não gosta de maionese? e caseira, maionese caseira? aquela amendinha e tal, eu até como, sabe? porque ela é mais suave, né? é, porque ela é mais cremosa eu não gosto daquela textura da maionese que ela é meio gel você vê que ela tem muita gordura é, então, isso eu não gosto gente, a maionese japonesa é muito louca e a maionese do Japão é uma maionese japonesa é muito diferente ela tem uma textura que me lembra até um pouco de requeijão né? ela é mais cremosa ela é mais clarinha é bem diferente ela é muito gostosa e daí a gente, ela também gosta que tinha uns sushis que tinham, assim, tipo, salada de atum com maionese salada de caranguejo com maionese salada de caranguejo com maionese daí eu fiquei viciada nessa maionese gente, é muito gostoso mesmo e até pra fazer a receita tipo, sei lá, salpicão fica melhor com essa maionese, sabia? não, eu fiz, já sabe o sanduiche de atum? atum com cebola? eu fiz com essa maionese, gente, todo mundo ficou babando ninguém sabe o segredo de Joyce que faz o melhor sanduiche de atum que existe porque eu usei aquela maionese, gente e tem isso na Liberdade, tipo, não é, cara tipo, custa R$24,00 a maionese ah, eu já vi tipo, por R$12,00, R$15,00, sabia? aquela que parece que tem um bebê, assim, no rosto tá brincando? essa é a mesma do bebê que eu vi por R$24,00 lá na Casa Bueno ah, porque essa é uma promoção pode ser, gente, imagine essa maionese faz muita diferença, comprem, sério ela é muito diferente e mesmo se você não gostar de maionese, eu acho que vale a pena experimentar porque eu não gosto também e aquela eu amo não custa nada, né, gente, provar, né e maionese, maionese, muito dá pra você fazer alguma receita, pelo menos você vai gostar de comer ela sei lá, tipo, peixe, ela, que seja muito presente você faz uma receitinha, tipo, uma salada, não sei é, mas essa daqui fica até mais gostosa mais gordo também mais gordo também, mas tudo tem um preço, né nessa vida a próxima coisa que eu coloquei aqui é muito básica todo mundo ali sabe que eu coloquei sushi mas é porque já que eu tô falando de 5 coisas que eu não consigo mais ficar sem eu não consigo mais ficar sem sushi você é muito deseada da comida japonesa, né eu amo comida japonesa, eu gosto muito tanto que sempre, se eu sempre me chamar pra comer alguma coisa ai, Joyce, vamos a onde? Ah, vamos no japa ai, Joyce, vamos comer, vamos no japa eu sempre vou, eu sou até chata porque eu sou a menina que quer ir no japa e eu tenho um problema que, sei lá a cada 10 amigas minhas, 9 eu venho com muita japonesa você tá brincando ai é um saco porque eu não quero sair pra comer com elas gente, ai é muito triste tipo, vamos ao restaurante, ai tá, mas o preço eu vou comer esse risoto, eu posso comer sushi você converte em tantos sushis, né ai, eu poderia ir em tantos rodízios em tantos sushis daí eu fico meio triste, sempre, sabe por mais que eu esteja divertido, eu fico pensando meu, mas podia ser um sushi eu ia gostar muito mais se fosse um sashimi, salmão ai gente, me gostou não, pra mim sushi a minha sorte é que o Vitor é meu namorado ele também é igual a mim, então sempre a gente come no japa assim, é uma coisa que eu queria que fosse mais barato é, fazia ser muito baratinha porque é muito raro, né essa é a única coisa que é triste, mas pra mim... e é engraçado porque eu sei que tem tipo, muitas comidas que o restaurante ser mais caro não significa nada mas muitos dos restaurantes, assim, que eu gosto mais de comer esse tipo de sushi e melhor eles são mais caros, então... é porque... é porque tá de novo tocando o alarme do céu... cara, ela vai ficar grávida a qualquer momento não, eu vou fadiana até acabar esse vídeo eu vou fadiana tudo bem então, mas é porque... varia na qualidade do peixe que eles compram, né porque muda muito o preço eles... porque tem tipo, leilões, sabia? lá na... 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 na casa tipo, eles comem quem chega mais cedo é, os salmões mais gordos os atuns mais gordos então, por isso que o preço varia infelizmente, nessa parte aí o preço varia, viu? faz muita diferença ó, uma coisa que eu não consigo mais viver sem que o Japão é o fruto da minha vida é chá verde, gente todas as coisas são melhores quando elas são de chá verde tipo, todas as coisas gente, é uma loucura eu vou no Starbucks e só tomo de chá verde sério? sorvete, não sou eu, são de chá verde doce nossa, sorvete de chá verde é muito gostoso e sabe o que é engraçado? eu não gosto do chá verde, o chá puro, sem açúcar você gosta? eu tomo, sabe? mas eu não sou fã agora, as coisas que vão chá verde, elas são gostosas eu não sei o que eles fazem ali tipo, lá no Japão, chá curtinha, né? ele é o toque dos produtos é, quando bota ali, o negócio fica maravilhoso o chá verde é a baunilha de 2015 eu só fui por isso, né? porque o Kit Kat de chá verde, ele é muito gostoso ele é muito bom eu achei que ele fosse amargo quando eu experimentei você também achou que ele era amargo? por causa do chá? que foi a primeira coisa que eu experimentei de chá verde ah, entendi então, quando eu mordi e vi que ele não era nada amargo nossa, meu, foi um paraíso, assim, eu falei gente, que maravilha esse chocolate é que eu sempre, desde que eu estava dizendo para o Brasil eu sou viciada, né? mas você já estava sabendo o chá verde era, eu não sabia mas uma coisa que eu não consegui achar para vender que você comeu e beijou com vontade é o tal do crush de chá verde você não achou? eu procurei muito gente, o crush é muito gostoso o crush de chá verde é muito gostoso porque ele é bem crocante, Elô então, nossa, ele é diferente do Kit Kat ele tem mais gosto de chá verde do que o Kit Kat é, mas porque o Kit Kat não tem bastante ele tem muito gosto de biscoito nele ele tem, parece milho um pouco, não lembra? é, então, daí é meio suado mas, nossa, eu amo chá verde então, quem tem preconceito é uma boa provar as coisas de chá verde porque às vezes você não gosta do chá mas as coisas, a base do chá verde são gostosas porque o chá ele dá uma amarrada na boca eu acho que não é tão legal mas, por exemplo, se você quer experimentar uma coisa de chá verde eu acho que uma coisa bem gostosa é o Frappuccino das fábricas de chá verde eu nunca tomei, sabe? é bem gostoso e aí, o meu favorito que eu peço geralmente é só o lente de soja com chá verde e gelo tipo, só isso porque eu, né, tento não comer coisas tão gordas tipo, frappuccino direto mas, quando tem uma baunilha, um creme eu acho que é perfeito pra quem quer experimentar ai, gente, que gostoso fiquei com vontade de comer o Kit Kat agora fiquei com vontade de tomar o Frappuccino agora ai, um sorvetinho de chá verde na minha casa que loucura olha, o que eu vou falar agora é uma coisa que eu nunca tinha tomado dá pra ver que é uma bebida mas, desde que eu fui pro Japão foi sem querer que eu peguei ele ali na maquininha porque eu sempre vi o Kauts pra vender aqui no Marukai aham só que ele era caro e eu falei, ai, gente, imagina é bem caro eu não posso nem gostar disso o negócio de 15 reais eu acho que 15 reais é bem caro eu falei, gente, eu não posso nem gostar disso então é melhor nem provar só que cheguei no Japão e aí, era o quê? no 80 ienes menos de um dólar eu falei, agora é um metro de dólar baratinho mesmo cara, quando eu tomei aquele negócio foram as portas da experiência na minha vida eu só tomei aquilo no Japão eu não bebi a água, você acredita? eu tomava duas regalas aqui no dia mas é porque lá foi barato, né? ele era muito gente, eu tomava muito aquilo eu passei o meu um mês de viagem tomando Kauts enlouquecidamente eu amei o meu era um negócio de uma marca chamada Kitchens que... eu não lembro o nome em si tá sendo japonês mas é uma bebida de lixia ai, gente, eu queria gostar e é tipo um soro com gosto de lixia, sabe? que tem uma vovozinha, assim, fazendo um soro na parte de trás eu não vi esse, gente é bem... eu tenho bala disso aí você pode comer a bala e dar uma memorizada mas nossa, o Calpes e o Calpes vende na Liberdade então quem tiver vontade, dá pra comprar eu sei que a garrafinha que vem 500ml custa uns 7, 8 reais é, então é caro e a de 1 litro aí é de 15 a 17, às vezes 20, entendeu? porque sabe, não é inflação da época é caro, gente, é bem caro, mas... é difícil explicar o gosto na verdade tem gente que fala que é igual o Yakult mas eu não acho parecido é, eu acho que não é parecido eu acho que ele é algo similar, só que bem suave é que tem uma coisa, assim, porque a gente, quando a gente pensa em soda a gente pensa em Sprite, coisas de limão mas lá no Japão não soda de um gosto diferente as coisas de soda deles gente, é difícil explicar, você tem que provar até porque é uma coisa leitosa você vai chegar, você vai pensar que é uma coisa transparente não é, ela é meio branco leitoso sim, ele é leitoso, mas ele é super refrescante tem gente mais aguado, sabe? é muito gostoso, sério, é maravilhoso e tem gente igual, o Vitor odiou a Calpes ele falou que pra ele, assim, é a água do lixo Jura? como ele falou isso, Calpes? é, mas eu acho que é uma coisa que é 880 a pessoa ama ou ela não vai gostar ou ela não vai gostar, é verdade então cuidado, se você amar, você pode afalecer compra pequena, sei lá daí você dá forma todos esses dois gente, Calpes é uma maravilha pare de me marcar em foto de Calpes continue em marcar uma gata diga que ela fica feliz uma coisa que eu gosto muito também é coisas de soja, assim, no geral até na toa eu gosto, acredita? não, gente, isso daqui foi a notícia que me deixou balada na minha vida que na toa você brinca pra eles o que é na toa na toa você pega a soja e deixa ela rendendo lá bastante você deixa ela apodrecendo no sol daí ela começa a puxar um fio assim uma goma, bem bizarro daí você come e até isso de soja eu gosto gente, eu tenho que falar que na toa é um tipo de comida japonesa que só japonês mesmo tradicional, assim, ou de san, encurvado assim de 90 anos gosta e ela gosta de na toa eu acho realmente gostoso tudo de soja eu gosto leite de soja, tofu, natô eu gosto de leite, mas de natô é muito gostoso, né? gente, natô parece que quando você come você tá comendo ameleca, assim, com um ranho do nariz junto ele é uma sensação estraníssima é que tem uma textura estranha porque a soja ela fica meio arenosa e fica uma liga meio engelta tem que ter muita fé em Deus pra comer natô você tem que concentrar, mas eu acho muito gostoso então, se você gostar de natô, você praticamente deve ser do japonês na vida passada acho que já isso daí deveria ser complicado será que eu tenho mais chances de conseguir morar lá se for japonês na vida passada? eu acho que a prova pra morar no Japão deveria ser assim o dia, né? você tem que comer esse potinho de natô se você conseguir comer, você pode comer se você comer uma semana de natô, você pode ir e eu comi esse maravilhoso, gente vamos lá, gente, esse não esse é o passo, entendeu? mas eu fiquei meio chocada, só depois que eu voltei do Japão que eu vi umas pessoas falando lá desse negócio de turismo experimentado na toa eu não sabia que as pessoas achavam natô uma coisa nojenta eu sabia sério? você não sabia, Elô? não, eu achava que era uma coisa nojenta não, gente, o natô, ele é assim uma coisa que sofre um preconceito da gente é, então, é muito louco porque eu acho que pra mim eu tava comprando uma coisa nojenta eu sempre associei o natô a coisa podre e a ranho de nariz pra você ter uma ideia realmente, gente é uma coisa muito nojenta tipo, várias pessoas que amam natô agora sentem ofendidas desculpa, gente eu amo vocês eu sempre comi, tipo, coloca arroz branco sim, natô mas coloca um temperinho natô em cima minha mãe gosta de natô e ela come assim então, sabe, apesar de eu sentir aquele preconceito assim, eu era obrigada a conviver é uma coisa, né, que você tava lá no seu dia a dia sim, não tinha como gente, a última coisa que eu vou falar agora é uma coisa que eu acho que poucas pessoas conhecem acho que quem conhece mais é quem já foi pro Japão ou quem frequenta a liberdade é uma coisa que se chama chukrim o que é isso daí? que nome estranho, né? chukrim, ele é um doce japonês ele é assim, é uma massa como que os japoneses falam chukrim? falam chukrimu, sei lá? deve ser, chukrimu chukrimu, é, não sei eu não faço ideia vocês deram esse nome se eles não conseguem pronunciar e eu saio que tá escrito isso mesmo porque eu sei ler japonês é, eu tinha ouvido, mas a hora que eu pensei eu nunca ouvi eles falando pelo menos, na liberdade, tem um lugar que vende esse doce que se chama Espaço Kazoo fica na Thomas Gonzaga e no andar de cima tem uma doceria que vende vários doces japoneses e lá vem o chukrim, custa 4,50 cada um eu vou explicar o que é, que eu não falei é uma bolinha, ela é meio que uma massa que lembra massa de profiterole mas não tenho certeza eu acho que é mais leve um pouco isso, ela é mais leve, ela é mais gostosa e dentro tem, eu não sei se é creme de confeiteiro também é um creme de baunilha e em cima ele é caramelizado com açúcar e lâminas de amêndoas torradas gente, olha o que eu falei cara, eu falei algo maravilhoso agora não tem como alguém não gostar disso é muito gostoso e aí quando eu fui no Japão vendia uns combines tipo em todo lugar, foi muito barato eu comia esses uns combines que eram bem baratinhos e daí teve um dia que a gente comprou um que era de melão o receito, e era muito bom não acredito gente, deve ser muito gostoso e custava tipo 120 yenes e ele é muito recheado o segredo dele é que ele é tão recheado e quando você morde um negócio puro assim ó você se suja todo assim é uma emoção, você fica todo sujo de picreira olha a gravidez da Joyce gente, eu vou continuar adiando gente, indico muito vocês experimentarem o chupiro, é muito gostoso os do Japão de kombini eles são mais molengas mas tem das docerias japonesas tipo, tem tipo padarias no Japão tem, na verdade ele também mostra de padaria francesa tem muito lá, eu comprei uma e era igualzinho do Kazoo aqui, bem crocante com as amêndas ai, então vamos comer esse? esse é o kombini do kombini, daí ele fica geladeiro o dia inteiro ele dá uma amolecida, sabe? é, ele dá uma mochadinha ai gente, que loucura nossa, que delícia, como eu gosto de comer né? gente, que maldade esse vídeo sabe? que maldade esse vídeo daí meu último item é a minha comida favorita que é uma coisa que me enlouquece mesmo que é chavo chavo, gente, tipo sabe que eu não sei o que que é isso? você já falou várias vezes eu sei que, olha, pelo nome eu tô achando que não é japonês, cara é japonês gente, olha assim, eu não sei, tanto que eu acho que eu não comi porque eu nunca tinha ouvido falar talvez eu sei é, talvez eu tenha visto, é porque é tipo um fundi japonês não vai, é tipo, você faz um caldo com nabo com bambu, com algo alguma coisa tipo, a água é só isso só um temperinho bem leve e daí você vai cozinhando assim, tipo com pedacinhos de carne, de cogumelo de vegetais, daí você passa num molho que pode ser shoyu com laranja shoyu com nitrão, daí fica um direto é bem claro, mas eu gosto muito e é aquela refeição que dura tipo 4 horas sabe, pra você fazer um pouquinho não tem nada a ver com sukiyaki, né, que demora muito então, demora porque você só vai conseguir a sua porção, sabe? eu acho que acho que o sukiyaki não é fogo, né? eu acho que sim, eu gosto muito de sukiyaki também eu acho que pode ser meio parecido por causa da panela, da experiência mas o gosto é bem diferente porque o sukiyaki é muito mais caro só o molho de shoyu com laranja deve ser uma delícia nossa, é muito gostoso, muito gostoso eu gosto bastante de sukiyaki mas eu acho que o shabu shabu ele ainda é mais leve, sabe? tem que comer isso, alguém faz isso no Brasil? tem, tem no Rangesso Tóquio e tem no aquele ali da Rebolsa, sabe? e tem no restaurante japonês acho que é Nobu eu não lembro o nome agora, mas é do Riot ah, eu sei qual que é o Nobu e lá tem um bem gostoso do shabu shabu bem barato lá esse dinheiro que você tem no bolsa é triste porque o shabu shabu é caro tanto que a maioria das vezes que eu como eu faço em casa, eu tenho a panela de shabu shabu pode fazer shabu shabu mas a gente grava e mostra pra vocês o que é um shabu shabu vocês vão saber mas é a minha comida favorita mas eu fiquei com fome, gente eu já estava com fome mas esse agora foi pra me deixar muito mal assim aqui dentro você ficou pensando no shoyu pra laranja sabe que eu faço molho de shoyu com lareja pra passar no gyozá, sabia? jura? fica super gostoso porque eu sei que o molho do gyozá é meio cítrico é como eu não sabia o dia, eu comecei a inventar é que geralmente é vinagre de arroz e shoyu mas deve ficar bem show eu coloco um pouquinho de água pra ficar mais suave fica muito bom também vai ficar muito gostoso muito bom gente, faça essa experiência faça isso tudo em casa porque é muito gostoso ai gente, esses foram os nossos 5 alimentícios preferidos do Japão eu já estou muito feliz e falem entre vocês nos comentários exato gente, eu quero muito conhecer coisas diferentes porque o pessoal sabe muitas coisas que a gente não sabe e deixem nos comentários gente que são dicas maravilhosas e eu estou feliz, quero agradecer a Elô ai imagina, eu que quero agradecer a Elô gente, olha aqui, deixa eu levantar o Mufada Famosa gente, isso aqui é um sofá famoso, um Mufada Famosa um super famoso a Mufada tem o canal dela no Youtube gente, se inscreve gente, se inscreva por favor no canal dela porque eu vou deixar aqui em baixo o link eu estou assim porque quem não conhece a Elô, pelo amor de Deus várias pessoas você está super por fora minha amiga você está por fora a Elô fala sobre vários assuntos o legal do canal dela é que ela fala sobre vários assuntos diversos tem canais que ficam focados num assunto só e tem canais que tipo abrem um leque para o mundo entendeu? porque eu sou louca, não consigo focar ainda sim, e gente, ela fez vários vlogs no Japão tem muita gente que me segue que quer viajar pro Japão e eu não fiz vlog nenhum então cara, aí está aí a sua chance eu fiz acho que uns 15 anos nossa, tem muito vlog sobre o Japão tem vlog da Coreia também, se você também tiver interesse vale muito a pena gente, eu vou deixar o link de Elô aqui em baixo, por favor essa alegria né? um beijão, tchau tchau